Música Olá amigos do site Ciclas, pô, 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 bê Bem, estamos mais uma vez aqui com vocês para ensinar mais uma nova técnica Isso Bem, a técnica que eu vou ensinar hoje, ela é muito usada no blues, no country, no rock and roll e em vários outros estilos, certo? Essa técnica se chama trinato É bem fácil de ser executado, só que exige um pouco de coordenação, um pouco de dedicação com a trinato para que possa sair perfeitamente do novo O trinado é bem simples de executá-lo Consiste em você ficar fazendo duas notas Um exemplo, no caso, menos 4 e menos 1, certo? O trinado é você ficar fazendo menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4 na velocidade que você fizer E isso é feito também, certo? Então, como exercício de demonstração, eu quero que vocês façam o seguinte exercício Para você ter uma boa execução do trinado, basta você começar o trinado devagar Começa bem devagar, depois você vai aumentando a velocidade Porque o difícil do trinado é você ter uma boa coordenação Então, às vezes você vai fazer um trinado E fica pegando apenas uma volta Em vez de pegar duas, por causa da velocidade que está muito alta Então, o interessante é você começar bem devagar Começa devagar Vai fazendo trinado E com o tempo você vai aumentando a velocidade Até você chegar na velocidade ideal Que é a que você desenha Certo? Então vamos fazer um exemplo Veja novamente no gráfico Tchau Isso, agora eu vou fazer o segundo desenho, o segundo desenho é que vamos aumentar somente mais uma sequência, certo? Veja no gráfico. Veja no gráfico. É isso aí, aprendemos mais um gráfico e treinando. Estude bastante, ele é muito usado, certo? Nos vemos em breve. Até mais. Continua acessando o site simples. Até mais. Tchau. 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 Tchau.